O que é agora? Filipe foi, forçou na bola, fora! Erro bobo atacando do chão, sete ponte pro esporte, mais uma troca de sete ponte, mais uma troca de placar no jogo. Vamos pro jogo, Filipe, Henrico devolve de primeira, espetou ali o pé do Filipe, vai passar, atacou bem, Lucão vai ter a chance, a levantada do Henrico, Lucão pingou, bola fora! Vamos ver o replay ali dessa bola, sacou ali o Filipe na paralela, Henrico devolve de primeira, o Aulas com dificuldade, mas mesmo assim conseguiu levantar. Passou, Henrico levantou, Lucão botou a bola curtinha ali pra fora. Falando que não, atacou, belo ataque, pegou novamente, Filipe botou o Aulas pro alto, Filipe ataca no fundo, defendeu, botou pra lá, vai atacar, belo ataque agora, sim acertou bem o ataque, salvada do Aulas. Vai jogar pra lá o Filipe, vamos dar um replay nesse lance aí, bela jogada, a diagonal longa muito bem dada pelo Lucão, o Aulas veio cá atrás buscar a bola, o Filipe não conseguiu passar, é sétimo ponto pro time do esporte. Vem novamente Henrico pro saco, sacou, passa de primeira Filipe, Lucão, Henrico, Lucão ataca bem, atacou no Aulas, escorou, Filipe e Aulas pra lá, Henrico pegou bem, levantou o Lucão. Henrico, paralela longa, replay nesse lance, belo ataque aí do Henrico, paralela longa, ele escorou bem de cabeça, meio pro lado, Lucão levantou de ombro, ele usou uma paralela longa que o Aulas não consegue chegar nessa bola, tinha que empate o jogo, 8x8. É, passar tão dois, né, porque o primeiro é o Guizão, levantou, boa bola, levantou, atacou no fundo, pegou bem o Lucão, Henrico levantou de ombro, Lucão vai atacar, pingo curto, pegou o Filipe, replay nesse lance, bela bola do Lucão, escorou de pé, o Henrico veio de ombro, botou pra ele, ele tava um pouco longe, diagonal curta, tava um pouco alto, mas o Filipe não chega, décimo ponto pro esporte. Sacou, bela o saco, Henrico escorou de peito, Lucão de pé, levantou, Henrico, muita força, bela ataque, bela o lobby, esse lance, mais um lobby virando essas bolas aí na diagonal longa, olha lá, o Filipe sacou, ele pegou de peito, levantou o Lucão, Henrico veio de lobby longo, lindo ponto do time do esporte. É, isso aí, Chiquinho, a voz do Marcos. Boa bola, pegou, bela bola, ponto pro time do Aulus, mais um replay nesse lance, Chac, ataque do Aulus, do jeito que ele gosta lá, ele é mortal nessa bola, ele veio forte, pô, Chac, Henrico não conseguiu defender, do jogo, temos o jogo, sacou, pegou, levantou, botou pro Aulus, Lucão atacou no fundo, pegou o Aulus, de Chac, Felipe, replay desse lance, Chac longo, salvada, não é só o Aulus que tem Chac, olha lá, ele atacou, o Aulus defendeu, o Felipe veio de Chac de segunda, pra matar logo a bola e virar o jogo, 13 a 12, pedido de...